Na Biju e Companhia você adquire as marcas Lado Avesso, Bricks, Doctus, Ilícito, Ralabela e Rosa Choque. Na Biju Kids você encontra as marcas Elian e Pega Mania. A Biju conta com linha de calçados Moleca e Molequinha e ainda bolsas, acessórios e bijuterias. Biju e Companhia, atividade a três passos, centro de Boa Vista do Buricá. Telefone 3538 1037.